Que torta? Vem aqui estudar mais Não, eu vou estudar Professor, retira aí, vai lá Vai lá, vai lá Tá bom Tô comiça em casa, viu? Eu vou ser basquete Eu tenho que trazer aqui pra casa Que torta? Peguei isso Mentir chocolate Todo mundo sentando aí Tô sentando O irmão Gustavo Ele é o seu carro Já eu peguei Ah, já dirige Vamos pegar essas coisas, beber essas coisas, tá bom? Tá bom Pronto, vai 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 Peguei as malas tudo agora, vamos lá O que é a data? Eu tô no shopping. Tá bom? O que tem de longe? Ai! Aqui você viu, catuquete. Jaca toita! Jaca toita! Vamos pra garagem pegar meu carro. Ensina pegar seu carro. E vamos ver. Não, vai ali em cima. Tu tem a metralhadora. Pega a metralhadora. Tá bom. Metralhadora. Calma, Bubu. Tem que ver agora o jornal. Tá bom. É parecendo a noite. Tô desastrado. Tá tendo um monte de zumbi no meu carro, hein? É monte de zumbi, é? Sim. Sim, rápido. Vou voltar pra mim. Calma aí. Eu vou metralhadora. Eu vou... Eu vou ser aqui vixando o patador. Hã, ha, ha. É vos colheres o bongo. É, vixando o botão. Eu vou rolar o bolo. É, o meu boto. É, vixando o bolo. Não vou rolar o bolo. Ai, é bem, parou, hein? Tchau, tchau.